Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou estar dando uma atualizada no Realmeet Vou estar instalando o terceiro segmento no Realmeet para estar atualizando e a gente poder conseguir instalar os cristais de Arconde Esse seria o terceiro segmento lá para atualizar Eu tenho um vídeo no canal aí instalando os outros segmentos, vou deixar aí nos cards aqui Quem quiser precisar assiste já está vendo como que instala e como farma o segmento Se você ainda não é inscrito no canal, se puder se inscreva, compartilhe o nosso vídeo aqui Temos bastante vídeo tutorial para iniciantes e não se esqueça de clicar aí no botão valeu demais aí para dar aquela força no canal Se puder também dar mais aquela força apoiando o canal nos links aí que eu deixei na descrição Fala o nome aí da galera que apoiou o canal aí acimei É o story.com, como sempre, ele está sempre apoiando aí, mandando piques O Kachan mandou também Naruto louco, valeu aí vocês, obrigado aí pelo apoio O story.com, eu vou marcar aí, tenho que marcar para mandar as platinas que eu fiquei de mandar para ele do mês passado E o Naruto louco, eu mandei a skin do Excalibur, ele estava querendo Obrigado aí pelo apoio E para a gente conseguir esse segmento, a gente tem que ter concluído a jornada Destrutor de Vels E no final a filha manda o segmento no e-mail para você Que o e-mail chega, vamos vir aqui na comunicação, mensagens, aí aqui ó, esse segmento aqui ó E aqui eu coloquei ele para fazer, aí eu tenho que fazer na forja E demora acho que um dia para estar pronto e já está me dando ali o sinal ó Já está marcado ali para eu estar indo lá, ir lá instalar, aqui ó No balcão Eu vou aproveitar e tirar esse cisto aqui também Aqui eu já havia reivindicado, então vai pedir aqui, vamos ver aqui, instalar Segmento do realmente fragmento de Archon instalado, ok Aí aqui ó, ele abriu Já abriu essa aba aqui Eu ainda não sei mexer direito nesses fragmentos, mas vou ir fazendo no decorrido das missões Aqui ainda falta três habilidades aqui para eu estar tirando aqui do personagem aqui São os personagens mais recentes Esse aqui não é tão recente, mas eu acabei não fazendo Vou ter que correr atrás para estar tirando a habilidade dele para deixar aqui no realmeet E aqui na... como eu falei, eu havia instalado três segmentos O primeiro é para a gente estar liberando a retirada dessas habilidades E o segundo é o fortalecimento, é o segmento de fortalecimento E aí a gente consegue estar fortalecendo a cada sete dias A gente fortalecer três personagens diferentes Essa semana aqui já está acabando Falta 16 horas, dá para fortalecer o Valban Com 200% de força da habilidade e 2% de taxa de energia O Frost, dá para fortalecer 200 chances de crítica de arma primária E imunidade de efeito de status, aqui é maneiro E aqui fortalecer a garuda 250% de dano de arma primária e 75% de velocidade corrida Esse aqui vai resetar daqui a 16 horas E vai vir outros personagens Mais três personagens diferentes aqui E o terceiro segmento é esse agora Que a gente instalou que vai dar acesso a essa outra aba aqui Com esse zilote aqui que eu ainda vou entender ainda Eu fiquei meio atrasado com essa jornada para pegar esses cristais Mas esse cristal, se eu não me engano, eu consegui Vou ver com calma ainda como que funciona isso aqui E a gente tem que estar fazendo as missões lá dos arcotes Para estar pegando esses cristais aqui Acho que de cada arcote lá caiu uma cor Esse daqui é fragmento de arcone carmesin Uma fonte de radiação anti... Ah, ideal para capacidade Esse aqui é do amba Ah, tá, aqui, ó Cada um tem o nome É carmesin, amba, cerulel Cerulel Radiação... Ah, mas é a mesma coisa Eu acho que esse primeiro zilote é uma coisa Esse aqui já é o segundo Já faz outra simples zilote aqui para botar Eu não sei se tem que colocar Para colocar aqui tem que gastar alguma coisa Vou... Ah, aqui, ó O amba dá 30% de energia máxima inicial Mais 100% de efetividade de órbito de vida Mais 50% de órbito de energia E mais 25% de velocidade de conjugação E mais 15% de velocidade de acrobracia Deixa eu ver isso aqui Carmesinha são 25% de dano crítico Porco a corpo Chance de estipulado para primária Chance crítica para arma de secundária Ah, isso aqui é maneiro, hein Mais 10% de força da habilidade Mais 10% de duração da habilidade Isso aqui, ó A outra é o... É o cerulel Mais 150 de vida Ah, isso aqui é para mais para... Ó, 150 de vida e 150 de armadura E 150 de escudo Caramba Isso aqui é legal, hein Imbu... Imbuí Isso aqui com certeza Devo fazer um vídeo fazendo as missões lá do Arconte Entender isso aqui Fazer um outro vídeo aqui Instalando esses cristais aqui Boa, deixa eu ver aqui Sair daqui Deixa eu dar uma ida aqui na... Ih, não Deixa eu tirar esse cisto, né Que antes quando não tinha o segmento A gente só conseguia tirar o cisto, viu Aí só tinha essa opção aqui Tirar ou remover o cisto Aí depois apareceu a segunda opção Com os segmentos Boa Aqui na terra mesmo Acampamento do peregrino Vamos dar uma olhada aqui Beleza, chegando aqui no... No acampamento Essa nave aqui eu não sou muito fã não Querida Vamos aqui no... Aqui do lado Ficou maneiro isso aqui Vem aqui em cima no cal Vamos ver o que aconteceu aqui Eu já instalei lá Eita Aqui eu preciso de dois... Ainda vai aparecer dois NPCs aqui Ele não apareceu... Tem que fazer alguma jornada Ou algumas missões aqui Se eu não me engano Ele vem aqui no cal Hora de sabotar Cal localiza Uma fábrica de véu No árbitro... Recheada de... Diaconis Então já sabe Aqui seria mais um cidicato A gente tem que fazer as missões Depois eu vou fazer um vídeo Fazendo essas missões aqui E é isso Foi mais pra mostrar aí Pra quem ainda não tava sabendo do segmento Como está lá E aonde farmar E vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu galera